Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo hoje eu quero explicar para vocês como que eu vou falar em alemão eu estou pronto, tá? Existem duas formas, como assim? Estar pronto no sentido de ter terminado alguma coisa aí eu vou dizer, fertig, já? Eu acabei de terminar alguma coisa, tá? Ou eu também posso dizer, ich bin fertig, já? Então, quer dizer, eu acabei com alguma coisa que eu estava fazendo, já? Agora, o problema é, eu ainda posso dizer, ich bin fast fertig Fast significa quase, tá? Então, tem essas três formas que nós poderíamos dizer nesse sentido Agora, o problema e que é, aí existe a confusão é quando nós estamos, por exemplo, vocês querem sair, né? E estão prontas para sair aí vocês não podem falar fertig Aí não está certo Porque como eu falei, o fertig eu só vou usar quando eu acabei de terminar alguma coisa se eu quero começar, se eu estou pronta para sair se eu estou pronta para começar uma reunião se eu estou pronta para viajar, etc, etc se eu estou pronta para começar alguma coisa aí você não pode usar a palavra fertig, já? Porque fertig significa acabado, terminou Aí, por exemplo, você... Quando nós, por exemplo, queremos sair aqui em casa aí o meu esposo pergunta Bistu bereit? Bereit? Quer dizer, você está pronta para nós sairmos, já? Ou, aí eu vou falar, já? Eu estou pronta para sairmos, já? Então, quer dizer, existem essas duas questões, já? Então, pronta quando você acabou de terminar alguma coisa é pronta para começar alguma coisa nova, tá? Certo? Conseguiram entender? Isso! Obrigado.